Fala gente, tudo bem? Tudo jóia? A gente fala as coisas e as pessoas não estão nem aí. As pessoas falam, é caro, é caro, não sei, não sei o que lá. É caro porque o material que certas casas usam é caro, aí fica caro. O cara não pode comprar um negócio por X e vender por menos X e nem por X, porque senão não tem lucro. E se o X já é caro, entendeu? Vamos falar de Sherzoff. Sherzoff. Qual? Star Musk. Star ou não Star Musk? Star Musk. Star Musk, ele vem, o parzinho, né? Star Musk e Amber Star. E aí? Ah, é pra você passar, mas sim. Sinceramente, eu não faço isso. Eu não faço isso. Se eu fizer, já fiz, claro, pra fazer o teste, pra ver o que que... Mas é jogado, isso é jogado, né? Pro cara comprar ali e depois ele pega e passa. Ah, ele fez as camadas, passou o Star Musk, depois ele passou o Amber Star. Ah, não, mas aí agora eu vou passar mais de um e depois menos do outro e vice-versa e não sei o quê. Se eu fosse fazer isso pra sair, eu faria assim, tá? Como eu já fiz, mas eu não gosto, eu não faço. Eu não faço. Joga aqui o Star Musk, joga aqui do outro lado o Amber Star. No braço, aí coloca o Amber Star e no outro braço que... Vocês entenderam, né? Então, aqui tá o Star Musk, neste respectivo braço esquerdo, aqui à esquerda, Star Musk. Aqui no braço esquerdo, Amber Star. Aqui, Amber Star. E no braço, Star Musk. Entendeu? Pra cada lado ter as duas fragrâncias. Então, a pessoa chega perto de você, você tá aqui, você tá... Você tá... Oi, tudo bem? Vem, tudo jóia. Já que já tem a silagem do braço. Tá? O Amber Star aqui. E aqui tá Star Musk. Mas isso é muito bobagem, é muito bobagem. Não há necessidade disso. Eu até entendo. Eu até entendo. Temos outros... Temos outro. Outro par. Depois vamos falar de outro par também. Porém, 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 é o Rose Gold, é isso, né? É o Rose Gold, Amber Gold também, eu acho que é, sei lá. É, claro que é, eu sei. Eu entendo, eu entendo. A gente vai falar de Star Musk. Eu entendo o porquê. Por quê? Sozinho? Até entendo que ele fica... É como se fosse... Imagina você ouvir uma música. Você quer ouvir que música? Você quer ouvir a música do... Do Kiss. Vamos ouvir Creatures of the Night. Aí você faz o seguinte. Vou ouvir a música. No fone, tranquilo. O Star Musk. Sozinho. Junto. Star Musk junto com o Amber Star. Seria a música inteira, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Aí se você usa só o Star Musk, é a mesma coisa que você ouvir a música sem o baixo. Deu pra entender? Tá faltando um peso aqui. Ah, tá faltando peso. É, mas tá sem o baixo. Isso é a ideia. Pra mim, não tem problema nenhum. Ou então qualquer metáfora. Você faz um acorde aí com quatro notas e aí se você usar só o Amber Star ou só o Star Musk, você vai tá ouvindo esse acorde faltando... Vai tá só um bicorde, vai, duas notas. Não é, não é, não é, não é assim. Tá? Eu acho que ele anda muito bem sozinho. Eu acho que anda muito bem sozinho. Por quê? Porque, como eu coloquei na capa, é algo simples, é algo minimalista, é algo discreto, mas chama muito a atenção. Chama muito a atenção. É um atrator, ele atrai as pessoas falarem bem, né? Elogios, são elogios. Porque não adianta, você chega num lugar, os caras estão usando o... Bad Boy, da Carolina Herrera, os caras estão usando o Azarro, Night, Most Wanted, não sei o que lá. Os caras estão usando o Jean Paul Gaultier, Le Moll, Ultramol, Parfum, Elixir, não sei da onde. Tá? E aí não dá, aí não dá. Aí você chega com um negócio desse, eu tô enrolando porque é gostoso enrolar, a gente troca uma ideia, né? Um monólogo, porém uma troca de ideia. Aí você escreve no comentário e eu não leio. Por exemplo, é... Então, aí os caras estão usando esses perfumes, One Million, Elixir, todos os Elixires da vida, os caras estão usando. É que eu tô tentando imaginar aqui um outro Elixir aqui. É... Ah, os caras estão usando o Hugo, Hugo Boss, Boss Bottle. Então, nossa senhora, o Elixir, o Parfum, ai meu Deus do céu, e aquele cheiro, nossa senhora, tá bom. Aí você chega com um negócio desse, pô, é outra pegada, é outra pegada, sabe? Não é porque é mais caro, é porque é outra pegada, é outro cheiro. Pelo amor de Deus, continuem usando mesmo essas coisas, os Elixir, os Parfum, as versões. O Savage da Dior, o Elixir, vai lá e gasta R$ 1.500, R$ 2.000, sei lá quanto custa, R$ 100.000 de Dior Savage, Elixir. Faça isso, enquanto isso eu tô comprando os Dior, Dior Homme Parfum. É, daqui a pouco saiu o Elixir também. O Dior Homme Intense, já comprei outra, outro de 100ml, agora a versão 2023. A versão 2023 não, feita em 2023 e tem a feita em 2011, tenho. Mas quis comprar, quis comprar. Agora vamos falar do Star Musk. Esse perfume, a gente tem que falar o que é certo, o que é bom, né? O que é bom. É um perfume maravilhoso. Tentando fazer uma comparação, tenta imaginar a qualidade do Dior Homme Parfum, já que falamos dele, e você tira o couro, tira o couro, tira o couro do Dior Homme Parfum. Você vai sentir um musk com aquele cheirinho amanteigado de orres. Não é isso que você vai sentir? É, você vai sentir isso sim. E aqui? Ah, meu Deus do céu. Primeiro eu posso ter, eu já vou falar. Isso aqui você pode usar na primavera, no outono, no inverno. Pode, pode usar. A projeção é super legal, porque ela tem o tamanho certo. Não é escandaloso, negócio que empesteia e sufoca todo mundo, não. Ela é médio-baixo. A longevidade é alto-baixo. Quase alto-média, hein? Alto-baixo, deixa eu deixar. E você, na hora que coloca, você sente um cítrico. Não é importante. Não é importante. Logo, você começa a sentir um pouquinho na dose certa de tudo que é gostoso. Entendeu? Só que o principal aqui, o principal, assim, jogando mesmo, é orres. Aquele cheirinho cremoso, amanteigado, cheiro de maquiagem, de batom, de lápis de cera, giz de cera. Frega o giz de cera, assim, quanto giz de cera mastigava, esse gosto era igual ao cheiro. E olha, e esse cheiro é perfeito, é perfeito, porque é aquele cheiro delicioso. E aí a transição tem. Você vai sentir um meroli, rosa, talvez, junto com esse cremoso amanteigado de orres, que depois vai se transformando em notas que você é tão sutil, a mudança, que é uma delícia. Porque a íris se transforma, de repente você vai em um sândalo. O sândalo se transforma em mirra, tudo com essa pegada meio, como se fosse uma pasta, um cheiro resinado, balsâmico. Mas é tudo meio que, sabe, vai se transformando sutil, sutilmente, é uma delícia. E claro, o musk, musk, um musk metálico, mais para o metálico, tá? E é sensacional. Então, o resumo seria, eu resumiria com íris, sândalo e musk, é isso. O floral é uma maravilha, tá? E a íris, ela dura, hein? Dura, ela vai longe, ela vai longe. É uma íris que dura e vai se transformando em sândalo, vai se transformando em mirra. É uma delícia, é uma delícia. É docinho na medida certa, é metálico na medida certa, por causa desse musk. Então, por isso que eu falo, não precisa. Ai, precisa colocar o Amber, o Amber, o Amber Star. Não, não precisa, não. Coloca o Amber Star sozinho, depois a gente fala dele também, tá? Mas não necessariamente nessa ordem. Poderia fazer um vídeo falando dos dois ao mesmo tempo. Ou o próximo vídeo eu vou falar do Amber Star, mas não. De repente, no próximo vídeo eu vou falar de sapato, tá bom? Então, não de sapato grande, né? Porque tá cheio agora, agora é moda. Sapato grande, né? Vai fazer o quê? Então, se inscreva no canal. O que, já falei alguma coisa mais? Não. Já falei que tem muito elogiado. Ó, pra dormir é bom, hein? Pra dormir é que cheio... Eita, ô, cheirinho bom! Ô, cheirinho bom! É, é gostoso. Bom, eu poderia falar que é quase que uma pegada de Reflection da Moage. Reflection Man 45. Não é bem, não é bem, mas ele pode seguir, assim, aqui, esse tipo de cheiro de cremoso, amanteigado, com horres, com um cheirinho atalcado, um cheirinho confortável. Se você chegar, assim, num lugar, a mulher vai ficar contente. E se a mulher estiver usando, também é uma delícia. É uma delícia, tá? Se inscreva no canal.